E aí, Lupinos! Beleza? Eu sou Alan Cruz e esse é o Kato Play. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a migração de conta do Pokémon TCG Online para o Pokémon TCG Live, especificamente falando sobre a economia no jogo, sobre cristais, sobre a conta, e a gente vai entrar nesse detalhe aí para quem é realmente free to play e você vai ver isso tudo no vídeo de hoje. Não esquece, logo no início, deixa aqui o seu like, se inscreva e também ativa o sininho para não perder as atualizações do canal, que isso ajuda bastante ao impulsionar o vídeo para outras pessoas, principalmente para quem ainda está em dúvida sobre a migração de conta, sobre a economia do jogo. Galera, o vídeo de hoje é muito importante, então compartilhe com seus amigos e deixe o like que vai ajudar o vídeo a impulsionar para que outras pessoas possam assistir esse conteúdo também. Lembrando que essa semana já é lançamento da coleção, meu amigo, da nova coleção Astros Cintilantes, vai ser no dia 11, já está logo, logo, então não demore, já entre na dungeonedice.com.br para fazer suas compras, aproveite a oportunidade para pegar um preço muito bom na melhor loja da internet, eu vou deixar o link na descrição para vocês, para que não perca nada, já entre lá agora e faça suas comprinhas, que eu tenho certeza que o seu loot vai ser sensacional. Entra lá, hein? Bom, galera, como todo mundo sabe, a gente vai ter uma migração de conta quando o Pokémon TCG Live estiver lançado mundialmente. O teste beta já está acontecendo e algumas pessoas tiveram já acesso, seja ele oficialmente através da região Canadá, onde ele está sendo lançado oficialmente, ou através de VPN, que é o meu caso, para poder testar ou criar uma conta só de teste para poder pegar as nuances do jogo, entender como que ele funciona e tentar trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. E uma coisa que já foi muito falada sobre a migração, na migração da conta, que é sobre a economia do jogo, o quanto que você vai precisar de cristais para você poder fazer as cartas que faltam para o seu deck e também como você vai ganhar da melhor forma esses cristais. E já foi falado em outros canais também sobre você migrar a sua conta com as 125 boosters na sua conta lá guardados do Pokémon TCG Online, né? 125 boosters na sua conta do Pokémon TCG Online na migração vão virar 12.400 cristais. E também sobre aquela dica incrível, aquela dica de ouro de você fechar a coleção de celebrações. Porque celebrações é uma coleção pequena. É uma coleção que na sua main tem 25 cartas e, se eu não me engano, na sua versão clássica também tem 25 cartas. Então, para você fechar essa coleção, ela é muito fácil, é muito simples. Eu estou com ela quase completa na minha conta. Então, tudo que você abrir dessa coleção no Pokémon TCG Live, quando você completar ela no Pokémon TCG Online, vai virar cristais. E sabe qual é o melhor disso tudo? É que todas as cartas são raras. Então, você vai ganhar o máximo de cristais possíveis dentro das 4 cartas que você vai abrir no booster de celebrações. Então, você só vai ter ganhos quando você completar essa coleção. E no Pokémon TCG Live já foi dito que cada coleção só será possível resgate de 400 códigos. Você não vai conseguir resgatar mais do que 400 códigos por conta. Porém, você ainda vai poder comprar infinitamente os boosters de celebrações usando cristais. E eu quero trazer para vocês a ideia do Free to Play porque já teve conteúdo sendo feito com quem teve os 400 códigos para resgatar na conta. E essa pessoa conseguiu acumular mais de 120 mil créditos na conta do Pokémon TCG Live. O que é mais do que sensacional. E eu gostaria muito de ter essa possibilidade de resgatar aí 400 códigos na minha conta também. Só que eu não vou ter 400 códigos para resgatar na minha conta de celebrações. E aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou me organizar quanto a isso? E é no vídeo de hoje que eu vou trazer isso. A introdução ficou muito longa, mas eu precisava dar esse contexto para vocês. Eu sou Free to Play, eu não tenho condições de ficar comprando códigos. Então, eu tenho que tentar me organizar da melhor forma possível para que eu consiga ainda ter as cartas dentro do jogo. A minha situação é a seguinte. Vamos ver se você pode se enquadrar na situação que eu tenho. A minha conta já tem uma quantidade de cartas muito grande porque eu abro muitas cartas durante as coleções. Eu sempre me programo para ter bastante booster. E mesmo que eu ainda não tenha coleções completas, eu tenho ainda muita carta na conta. Então, eu acredito que quando eu entrar no Pokémon TCG Live, a maioria dos boosters que eu abri vão virar créditos, independente de qual seja a coleção. É claro que um ou outro booster vai virar ali uma carta legal, vai ficar na conta, choro e bola. Mas outras podem virar créditos, porque eu já abri quatro cópias de várias cartas em várias coleções. E isso já vai me ajudar bastante. Fora que eu já tenho sete de várias cartas de várias coleções e vários varalhos que eu posso montar. Então, eu já tenho meio caminho andado para ter muitos decks disponíveis no Pokémon TCG Live quando eu fizer a migração. Porém, vamos nessa ideia. Eu juntei os 125 boosters. Eu vou entrar com 14 mil. E o que eu vou fazer na minha conta quando eu fazer a migração? Eu tenho minha colinha aqui e eu já vou dizer para vocês como que eu vou agir dentro do jogo, ou pelo menos o meu planejamento inicial. Bom, com 12.400 créditos, quero dizer não, cristais na minha conta, o primeiro a fazer é garantir o passe de batalha. O passe de batalha vai me dar 15 níveis dentro do modo versus, o novo modo versus, que é o passe de batalha, que vai gerar para mim muitos créditos, muitas moedas e também muitos cristais. Isso vai me ajudar ainda mais dentro do jogo. E o passe de batalha, a gente tem duas modalidades. O passe, que é 800 cristais, e aí você só desbloqueia o passe, você vai ganhando bônus conforme você vai aumentando o nível. Ou você pode pagar 3 mil e já garantir 15 níveis. Você já ganha 15 níveis direto. Já resgata isso tudo para a sua conta. Feito isso, a gente tem dois cenários. O primeiro, eu vou resgatar um passe de batalha, obviamente, e vou guardar cristais suficientes para o próximo passe de batalha, que será renovado a cada 3 meses. Ou eu só vou pegar isso, só vou usar o passe de batalha quando entrar na conta, e o restante dos cristais eu vou gastar, e eu só vou guardar a partir de um certo ponto para poder garantir o próximo passe de batalha com 3 mil cristais. Então a gente tem esses dois cenários. Gasto um e separo cristais para o próximo passe de batalha e o restante eu uso, ou eu só uso um passe de batalha, só gasto um passe de batalha e o restante eu gasto em cristais. Vamos ver como que funciona esse cenário? Vamos lá então. Primeiro, eu ganho garantindo dois passes de batalha. Eu vou ter gasto 6 mil cristais, 3 mil já para garantir o primeiro passe, e 3 mil para deixar guardado para o próximo passe de batalha. Isso vai fazer com que a minha conta sobre 6 mil e 400 cristais. E eu não estou nem contando com o que eu vou ganhar, eu não estou somando aqui, com o que eu vou ganhar com o passe de batalha, tá? O passe de batalha, eu vou falar no final o quanto que você ganha, e aí você pode somar esses valores, e aí você vai ver o total direitinho, tá bom? Eu quero fazer separado, eu gosto de fazer separado, para deixar tudo muito bem alinhado, pelo menos eu gosto dessa forma, porque eu acho que fica mais organizado na minha visão, beleza? Então vamos lá, sobrou 6 mil e 400 cristais. O que isso gera para mim dentro do jogo, em questão de booster? São quatro kits de 1.120 cristais. Esses quatro kits vão me custar e vão render para mim 6 boosters, mais 350 créditos. E que booster que eu devo comprar? Bom, se você seguir a linha do celebrações que eu falei no início do vídeo, vou comprar celebrações, porque eu já tenho a coleção completa, tudo que eu abrir de celebrações vai virar crédito, então eu vou ali abrir esses 6 boosters dentro do jogo em celebrações, que é para eu gerar o máximo de créditos possíveis, para ficar seguro na hora de eu pegar uma carta que estiver faltando para montar um deck. Isso vai gerar o que para mim? 6 boosters, se a gente botar em que dá para conseguir, que eu já assistindo outros conteúdos, dá para conseguir uma média de 600 créditos por booster, porém, a gente ainda tem os 350 créditos por kit que a gente comprou nesses kits de 6 boosters. São quatro kits, então isso dá 1.400 créditos. Então, só aqui, a gente tem 14.400 pelos boosters, mais 1.400, vai somando aí que eu já vou te dar o total. Sobrando ainda alguns créditos que dá para a gente comprar um kit com 3 boosters, que dá 560 créditos, que é 60 cristais que você gasta, que eu notei aqui do lado, enfim. É um kit com 3 boosters que dá 125 créditos. Então, a gente vai ter ali 1.800, 1.800 que você vai ter nessa média de 600 abrindo os 3 boosters. Então, já dá mais 1.800 créditos aí, mais 125. Então, a gente já tem 14.400, mais 1.400, mais 1.800, mais 125 créditos. E sobra ainda grana para você comprar mais um booster. Um boosterzinho de 200 créditos, que vai te dar 600, se a gente continuar nessa média, mais 10 créditos. Dá um total de 18.335 créditos fazendo essa estratégia de você gastar apenas 6.400 créditos e deixar ali 6.003 para o passe que você vai adquirir logo no início, 3.000 para o passe seguinte. Beleza? Então, está aí. 18.335 créditos que a gente tem nessa conta. A outra estratégia é você adquirir apenas o primeiro passe e o restante dos cristais gastar tudo com celebrações. Só garante o primeiro passe que você entrou no jogo e o restante vai tudo. E aí, a gente vai ter 9.400 cristais para gastar. Isso vai dar 8 kits de 6 boosters, que é o kit mais caro que tem no jogo, que te dá, só por adquirir o kit, 350 cristais. Abrindo os boosters, abrindo todos os 8 kits, isso vai render para você 28.800 créditos. E isso na média de 600 créditos ali. Ele pode ser mais ou pode ser menos, mas na média de 600 créditos ali, abrindo por booster, abrindo só o booster. E mais 2.800 créditos, porque quando você adquire o kit, você ganha 350. Então, só 8 kits, 8 vezes 350, 2.800. Então, a gente já começou bem aqui. Ainda sobra crédito para você comprar 2 boosters de 200 créditos. Pela quantidade que sobra, só vai dar esse valor. E aí, você vai ter 1.200 créditos por abrir os 2 boosters, mais 20 créditos por ter comprado o booster, né? Porque cada booster que você compra te dá 10 créditos. É óbvio que é muito mais vantagem você comprar os maiores kits, o kit com 6, o kit com 3, porque ele te dá uma quantidade de crédito muito maior. Tipo, se você comprar 3 boosters separado, você vai gastar 600 créditos, e vai ganhar 30 só créditos... Vai gastar 600 cristais. E por comprar, você só ganha 30 créditos. Se você comprar o kit de 3 créditos, você já vai ganhar 125. Olha a diferença aí, de 30 para 125 créditos comprando o kit com 3. Então, é muito mais vantajoso você comprar o kit, e só sobrou mesmo, aí você compra de 1 booster só, que foi o que eu fiz a conta aqui. Isso dá um total de 32.820 créditos, tá? Dá uma diferença de 14.485 créditos da primeira estratégia que eu falei para essa estratégia. Se você pegar a quantidade que rendeu nessa estratégia e a quantidade que rendeu na outra, dá essa diferença de 14.485 créditos. Então, é uma quantidade muito grande que você vai ter aí para adquirir as cartas que faltam para você. Obviamente que eu não vou gastar esses créditos que eu vou render, e se eu seguir essa estratégia, eu não vou gastar com cartas que a gente chama de bling-bling, os dourados, né? Arte alternada, que são os mais caros. Muito provavelmente, dependendo de como tiver ali para montar um deck, eu vou nas artes regulares mesmo, porque, bom, sou free-to-play, não posso gastar crédito, senão vai acabar faltando para alguma carta ou outra que eu precise para poder gravar e gerar conteúdo para vocês. Então, temos que tomar muito cuidado com isso para não errar, certo? Então, eu vou seguir essa estratégia, eu vou ser mais contido, já que eu não tenho esses 400 códigos para colocar na conta e ter mais de 120 mil. Se eu tivesse, como, mais de 120 mil créditos na conta, você pode ter certeza, certeza que eu ia botar tudo bling-bling, tudo douradão. Eu gosto, mas, infelizmente, não será possível, não vou arriscar, porque, pô, 2 mil, são 32 aqui. Pô, você vai gastar 2 mil numa carta dourada, para um 7 já são 8 mil, cara. Gerou 32, 8 mil já caiu para 20 e pouco, então, pô, não vou, não vou, não vou gastar, não vou fazer essa besteira, porque não vai ser bem interessante, eu acho que não vai ser muito inteligente da nossa parte, para quem for realmente free-to-play jogar como eu, fazer isso logo no início. É claro que é questão de gosto, se você quiser usar aí os seus créditos para botar tudo bling-bling, pô, show de bola. Eu prefiro tentar gerenciar melhor para ter todos os decks, todas as cartas ali possíveis para poder montar e fazer o melhor conteúdo para vocês, né? Mas eu tenho que ir dessa forma para poder ter tudo certinho. Até para treino também. E eu ainda fiquei devendo para vocês agora sobre o que a gente vai ganhar com esse passe de batalha. Então, a gente vai receber 31 boosters de astros cintilantes, são 31 boosters de astros cintilantes, um booster de Fusion Strike, de golpe fusão, e um de celebrações. Além de 765 créditos, 200 cristais e 325 moedas. Então, com isso daqui, você ainda pode comprar mais um kit de 3, talvez, na segunda estratégia, ou até mais um kit de 3 também, ao invés de comprar um booster na primeira estratégia. Então, você pode, talvez, aumentar ali o seu ganho com isso aqui. Eu não quis somar, quis fazer isso separado, mas ainda dá para você fazer esse ganho em cima desses créditos, né? Porque eu acho que vai ser o melhor modo que a gente vai fazer para quem realmente é free-to-pay e não tem condições de comprar crédito, comprar booster como eu tenho, como eu vou ter. E eu acho que muita gente vai estar na mesma situação que eu, que não vai ter condições de comprar os créditos, né? Os boosters, né? Eu estou confundindo crédito, booster, cristal, está tudo termo, um monte de coisa. Então, isso acontece. Choribola? E aí? Gostou das estratégias que eu falei aqui hoje para você? Você acha que realmente a gente vai estar mais ou menos tateando para isso que eu trouxe, para esse assunto que eu trouxe hoje? E você, se concorda comigo, qual das duas estratégias você vai colocar aí no seu Pokémon TSCG Live quando fizer a migração? Não esquece de juntar os boosters, porque vai ser importante chegar com os 14.200 direto na conta, os 12.400, quer dizer, direto na conta para você não perder nada e continuar tendo as cartas e continuar aí colocando bastante conteúdo dentro do seu jogo. Beleza? Não esquece, galera, que a nossa vaquinha continua. Sim, a nossa vaquinha continua. Já estamos com um pouco mais de 1.300 reais. A sua ajuda é muito importante. Então, na descrição vai ter o link para você assistir o vídeo e você pode ajudar através do Pix, que também vai estar na descrição. Qualquer valor será muito, muito importante e será muito bom a sua ajuda. Choribola? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever e até o próximo vídeo aqui no canal Gato Play. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Eu fico por aqui. Fui!